Fala minha rapaziada, Badaró na área e no vídeo de hoje rapaziada estamos indo lá no Central Ranch Como eu disse, vocês estão vendo a partir de hoje vlogs diários, então pra galera aí que me pergunta E aí cadê os vídeos de cavalo? Sim, tá vendo? Também vai ter vlogs do meu dia a dia Então geralmente eu vou no Central Ranch duas vezes na semana, vou passar aí, vou voltar a minha rotina Então vocês, tipo, não perdem por esperar, tô soltando um vídeo diariamente Se você não assistiu ainda meus vídeos, tem vídeo aí pra você assistir a torta e a direita Então eu acho que eu lancei vídeo terça, quarta, quinta, sexta, acho que eu não lancei terça Mas os demais dias estão tendo Então, engraçado, pô, tô filmando aqui no carro e o vidro da frente dá pra ver Aí eu tô gravando aqui pra vocês, aí o menino saiu me seguindo aí da esquina Até quando passou aqui vendo eu gravando, né Mas, pessoal, se você não me segue aí nas redes sociais, segue aí Arroba Badaró, underline H Que lá eu também solto alguns conteúdos engraçados e divertidos pra vocês Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, já Ativa o sininho, já deixa o like pro YouTube entender que você tá gostando desse vídeo E recomenda aí esses vídeos nas suas redes sociais Pode me marcar também que eu dou reposter E vamos seguir viagem, tô indo lá em Achuelo Pra galera que é novata, eu tenho, vamos supor, um Aras, né Eu não sei bem o que é aqui, um Rancho, não sei bem Eu sei que fica uns 30km, então eu vou tá indo pra lá E quando chegar lá eu vou tá voltando pra vocês, viu Tem muita gente lá que... É... Como do tempo que eu me operei eu só estive lá uma vez Então a maioria dos meninos ainda acabou não me vendo Então provavelmente hoje eu vou ver um pouco mais dos meninos A galera lá gosta demais Então um abraço aí pra toda a galera do Central Um abraço aí pra toda a galera de Riachuelo Um abraço também pra você que tá aí me acompanhando Pra você que tá todo dia nos meus vídeos Pra você que tá todo dia conversando comigo no direct É... Fica bem ligadinho também no meu Instagram Porque como vocês viram Eu tô trazendo... É... Uns quadros novos aí Jogando com inscritos Então vou tá deixando bem diversificado Bom, já enrolei demais Vou tá indo Já são 2h52 Vou tá chegando lá umas 3h40 3h35 por aí E vou voltar com vocês, viu Obrigado pela compreensão de todos E é nóis Rapaz Estamos chegando aí galera É... E eu tô querendo ver se eu trago o Johan Vlogs Pra gente filmar ali naquela igreja abandonada Essa igreja, rapaziada É... Ela tá abandonada há não sei quantos anos Já deve ter uns... Se brincar uns 100 anos, véi Que ela tá abandonada Aí o Johan já trouxe um conteúdo nela A gente já veio aqui de cavalo rapidinho Mas eu não acabei entrando E tipo... Eu quero ir com ele E vamos fazer alguma coisa lá dentro, véi Tipo... Conhecer, tá ligado? Quero ver se a gente vem de noite Vai ser top demais E eu não disse, rapaziada Acabamos de chegar aí no Central Ranch É... Vou tá filmando Ô rapaz Meu porquinho já tá... Melhorando Vou tá trazendo agora umas filmazinhas pra vocês de Central Ranch Pra galera que tava com saudade Vou tá alimentando aqui A borda O... Meu potro Vou tá olhando ele ali Visualmente já agora de longe Eu já vi uma pequena melhora É... No acidente dele Pra quem não sabe Meu potro foi atropelado Então... Tá aí logo nos vídeos Vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima Pra tá mostrando pra vocês Galera E pior que Desses dias todos Eu vim não intento mais de ver Dara É... É um animal aí que... É uma promessa pra mim Ela tá com dois anos hoje Dois anos e alguns meses Eu acho que em um mês E ela vai já tá começando A doma dela Aqui é Dara, pessoal Bora Tchau, gente Pra galera ali ver Ah, porra Paz E ela, pessoal Já tá charreteando Já E... Eu acho que próxima semana Já vai começar A montaria Pra pôr Arreio nela Então Vou tá tentando trazer Pra vocês Essa filmagem Tentando mostrar Pra vocês um pouco Eu não posso chegar E mostrar como é Porque eu não sei Então Na verdade Eu vou tá aprendendo Junto com vocês, né Vou tá mostrando E vendo junto Com vocês Vou tá puxando Ela aqui pra fora Um pouco Neste instante Pra tá filmando Ela pra vocês Passar a escova Viu? Enquanto Também Chiquita Tá lá embaixo O menino Tá trazendo Aqui pra cima Pra dar ração Também Já vou botar A ração dela ali Ficar esperando Pra os bichos Comerem Tudo aí Rapaziada Teve gente Teve gente também Que me perguntou A quantidade Que cada animal Aqui come Então Eu vou tá mostrando Também nesse vídeo E provavelmente Também vou tá fazendo Outro Um único E exclusivo Pra isso Então Chiquita tu fly É a minha Égua turdilha De De Esteira Com fé em Deus Ainda Agora 2021 Ela vai tá Iniciando Na direita Pra ver se vai dar Boa Ela come um baldinho Desse aí Um baldinho Desse De Purina Então Ela come Essa ração aqui Da integral Mix Aqui ó De purina Ela Um baldinho Desse Já tá suficiente Come Um baldinho Desse Pela manhã E um baldinho Desse Pela tarde Aqui todos os animais Só comem Ração Que é O concentrado Duas Vezes Por dia Da Arapolo Ela come Aqui é uma mistura De farelo de trigo E milho Do grosso Ela come Um baldinho Desse Com Um baldinho Desse Os dois juntos Também pela manhã E pela tarde Essa é a ração Dela Vou tá Colocando aqui A ração Pra eles E vou tá Tirando ela Pra vocês Verem Ela como Ela tá Atualmente Do tempo Que eu me operei Pra hoje Eu ainda Não tive a oportunidade De ver ela Em si Tipo Tirar ela Pra fora Escovar Ver Passar a mão Então Acabou não dando tempo Na outra vez Que eu vim Esse aqui Esse aqui é Ruanzinho Vlogs Você conhece Ruanzinho Vlogs Ruanzinho Essa área Ele tem um canal No YouTube Você já viu Você já viu O canal dele Já é inscrito No canal dele Já Se inscreva aí No canal Desse bacana Hein Passa aí a divulgação Se inscrevam lá Deixa o like Compartilha E é isso Fechou Apenas Vamos bater 100 inscritos No canal dele Se inscreve lá Vou deixar Vamos com 94 Ô rapaz 4 inscritos É ligeiro demais Pra fazer né E eu fui ver ela Aqui Eu não consegui nem Filmar pra vocês Na verdade Só queria Só Tirar foto Porque quem tá linda É ela Mostrar pra vocês Aqui o que é qualidade Dois anos Olha o que é qualidade É nega Bora Bora Isso Mostra aí Pra galera Que a gente vai derrubar Um monte Muito bui De canhota Sou apaixonado Demais Darapolo É o nome Da minha Bebê Vão Pode ir pra cá Sacai não Essa aqui Galera Olha Genética Apolo VN Para Apolo Dois anos E um mês Dois e dois Eu acho Só vai dar nois Vai dar nois Caio aqui Como ela já fica Com o Ian Olha Vai É Fica Bora Vem Bora Tá voltando ela pra comer agora Aí eu vou tirar a chiquita que eu for Pra mostrar pra vocês Como ela está Tá voltando Tá saindo o vídeo Tá ajeitando Passar a escova nela agora Rapaziada Aqui é nós na Desirete ainda 2021 Bota café Bota Tudo bem Vamos ver mais Aqui agora Bora E outra Vinhando Você tem que ficar cá Eles me descem outra opção Bora 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 Tem um vlog Um vlog ali O moral do Central E aí, gostasse? Gostasse? Aguinha E tem uma aguinha que é importante, né? Deve ter bem E sabe ser linda de verdade Mantera prateada aí, bora Acho top, viu, rapaziada? A felagem dela Chega quando brilha Fica prateada aí, bora A égua Que menino trabalhador não, bora Você é doido Aí, rapaziada Sustos Sustos horreiros agora Ei, nego Aqui, rapaziada, meu cordo Sustos horreiros Que é o nome da fera, viu Só devorando Só devorando Agora, véi Sem o tal do concentrado O cavalinho sente, viu Sem o tal da ração Quem sentiu foi ele Tá só a capa do Batman Mais que foi em Deus Vai ficar melhor, né, nego? Só devorando devagarzinho, né? Só devorando devagarinho A sorte é que é bom de boca Porque se não Depois de dois meses aí Sem ver meu parceiro Toninho do Gado Toninho do Gado Não aparece mais Que história é essa, véi? Você não tá aparecendo mais Não, não Olha eu aqui Ah, pena E essa pelagem aí Não É o pé do meu tio Então, diga Aqui é o cavalo do meu tio Aqui é o cavalo do meu tio É E aí, minha vaqueirama É engraçado, viu Como o tempo passa rápido Quando a gente tá fazendo O que a gente gosta Cheguei lá Três e cinquenta Aproximadamente Já é mais de cinco horas já Um instantinho que eu fiquei Olhando o bicho Matando a saudade Dois meses, véi Praticamente Porque o dia que eu vim Mal deu pra ver direito Hoje Deu pra passar mais um pouquinho Assim, alisar E no instante Passou o tempo, véi É incrível demais Parece que Parece É dito e certo Quando a gente tá fazendo Alguma coisa que A gente gosta É incrível como Tudo Tudo muda, né Tudo passa ligeiro Tô indo aqui agora Pra casa, rapaziada É... Tô descendo pra casa Que eu tenho uma aula Da minha faculdade Então... Já tô aqui na BR Já tô pegando O rumo de volta pra casa E... Chega lá A gente conversa, viu Finalizando pra vocês Mais um vídeo, ó Vídeozão Ainda sai hoje E a doze Tô cansado Mas... É isso É correria E... Espero que vocês gostem Deixem bastante like aí Nesse vídeo Metona de 500 O like Manda pra todos os seus amigos Se inscreve aí no canal E fica ligadinho Que... Segunda-feira Tem mais, viu Então... Obrigado realmente Pela compreensão, galera Vocês é top Valeu Tchau 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 Tchau